Bom dia para você que nos assiste aqui pela Masper TV, canal 575 da sua antena parabólica para todo o Brasil, canal aberto gente, e também pelas redes sociais da sua preferência. Eu vou levar você a conhecer o espaço Marcia Floriani, é um espaço de beleza, estética, profissionais qualificados, resultados incríveis. Tudo isso você encontra aqui em Joinville, na Marcia Floriani. Me acompanha até lá? Então gente, chegando aqui, estou com a Marcia Floriani e vamos saber mais um pouco sobre a Marcia, que foi personal por 15 anos e hoje é gestora aqui no espaço Marcia Floriani. Marcia, bom dia, é um prazer em conhecer esse teu espaço fantástico aqui, que a gente entra e sai maravilhosa. Sim, com certeza que sim. A autoestima, tudo muito bacana. É, então... E eu quero saber da Marcia, né? 15 anos de personal. Sim. Conta um pouquinho nesses 15 anos de personal. Foi uma época muito boa da minha vida, na verdade, porque eu sempre gostei da área de beleza corporal, facial. Foi, para mim, foi maravilhoso porque você podia trabalhar com pessoas e melhorar. Eu acho que desde que nasci eu tenho isso comigo, de olhar para você e ver o que você precisa, né? Sempre buscando te melhorar muito e te deixar linda e maravilhosa e feliz. Porque eu acho que o que move a gente é a alegria de nos ver bem, né? Exatamente. De estarmos bonita. A mulher tem isso com ela. Tem autoestima, né? A autoestima maravilhosa. E eu trabalhei esses anos todos nessa profissão muito feliz, né? Mas parou, chegou ao fim, foi muito bom enquanto durou. E aí a gente migrou para uma outra parte onde era bem complicado para mim porque... Imagina, eu sou uma pessoa que sou muito desde pequena esportista, né? Aí fui trabalhar no escritório ajudando o meu ex-marido e tal. E um belo dia, trabalhei com ele toda a parte de ajudar nos clientes e trabalhei com telefonema também, buscando essas coisas, né? Sim. E aí um belo dia ele acorda de manhã e diz para mim que tinha comprado um salão de beleza para mim e que era meu, né? Que ele, tipo, era meu. É, é teu. E tipo assim... E faz acontecer. É, faz, faz acontecer, exatamente, né? E aí, nossa, eu lembro que eu fiquei meio assim porque, né, eu não tinha nenhuma noção de gestão de nada. Eu sabia o que era porque a gente frequenta, né? Eu frequentava salão, sempre gostei de me andar bem arrumada, cuidar bastante da beleza que eu acho fundamental, né? Sim. E aí, tá, vamos lá, vamos conhecer. E cheguei lá e já tinha, já estava em andamento, né? Inclusive o dono do salão estava também, a gente fez um contrato, ele ficou, permaneceu conosco. Sim. Só que era pequeno demais, assim, para o meu gosto. E eu sou uma pessoa que... Já queria expandir. Mais, né? Exato. Bem isso mesmo. Eu queria já ter algo grande, né? Porque eu acho que Deus, ele tem essa... ele te dá as coisas, né? E isso vai acontecendo lentamente. Eu ainda não sabia sobre o que Deus queria, né? Mas eu sabia que era algo muito grande. E, tipo assim, aquilo, ele fervia muito no meu coração, de procurar um lugar maior. Mas eu fui muito feliz. Era na João Colim, não, na Blumenau. E é um lugar bonito. E sempre foi um lugar muito bem frequentado, né? Por clientes nobres, que já tínhamos na época. E eu, na verdade, procurei hoje quem é meu braço direito, que é a Tice, né? Que tu conheceu, que é uma querida. E eu não sabia nada. Nada, de nada de salão, de como fazer. Eu sabia que ia lá, fazer um cabelo, fazer uma escova, ficar linda. Inclusive. Eu era cliente dele, tá? Do Júnior e do Giovanni. É. E daí, ela me ajudou muito, né? Foi uma pessoa maravilhosa. E a gente tem a sala da noiva maravilhosa, que era um sonho. Eu tenho muito ciúme, porque a gente fez detalhado. Tem ciúme do que é dado espaço? Da sala? Da sala. É, porque ela foi feita com tanto carinho, né? Tudo bem. Desde a cortina, do acabamento. Foi feito pra ela, né? Sim. Então, o ciúme que eu digo é um ciúme bom. Claro, entendo. Porque você tá ali, você quer cuidar, você quer tá com ela ali, você quer dar proteção. Porque a noiva precisa disso. E também, ele funciona como um spa. Maravilhoso. É. E daí, pode... Já tivemos aqui, foram seis amigas que tiveram ali, se divertiram muito, né? E tem massagem, né? Tem tudo que você possa imaginar. Temos toda a parte de corporal e facial, né? Harmonização. Temos uma biomédica muito maravilhosa, que também trabalha com harmonização de glúteos. Vai ter um papo com ela, rapidinho. Então, qual é o objetivo na parte corporal e facial? É todo voltado pra mulher. Aí entra a experiência que eu tive de personal. Porque as máquinas que eu tenho, elas são exclusivamente feitas para moldar o seu corpo. E é aqui que eu vou moldar o meu. É. E a gente gosta. Venha de Itapema, para Joinville, rapidinho. E vai ser muito, muito, muito bem cuidado. Eu adoro Joinville, gente. Sou tão bem recebida aqui. Nossa. Que bom. E aí, a gente faz toda uma anamnese, né? Queremos saber como é que se você é ansiosa. É todo um trabalho dedicado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, a gente busca querer saber o que você é. Porque o que nós não queremos é enganar o cliente. Porque existem os dois lados, né? Você tem, nós vamos te dar um resultado, mas você tem que querer esse resultado. Então, pra nós é super importante você ter noção. Principalmente disso. E o teu cliente, né? E o teu paciente, enfim, ele não pode esperar só o que a máquina vai fazer. Ele tem que ajudar também, né? Porque tem que ter um processo ali. Vocês puxam a orelha assim? Puxamos. Ele tem que cumprir a parte dele. Por exemplo, eu tenho uma máquina hoje que ela é incrível. Né? Ela faz como se fosse uma lipo. Comprindo os protocolos direitinho vai ter o resultado, né? Exatamente. Exatamente isso que eu digo. Se você fizer hoje, trabalhar com essa máquina, que você faz uma lipo sem cortes, né? E você segue o padrão correto, 40 dias, dá resultado. Porque eu tive um resultado incrível. Tá feito, Márcia. Exatamente. Tá feito, 40 dias, gente. Exatamente. Me aguarde. E também temos uma máquina que foi a primeira máquina comprada no Brasil. Opa! Que é Empower. Então, eu tenho esse prazer porque ela é maravilhosa. Maravilha, Márcia. Ela é maravilhosa. Então, assim, ó. Todo tratamento que você tem, não pode ser assim, dois meses, vou estar lindo e maravilhosa. Porque é todo um processo, cada caso é um caso. Sim. Nosso corpo reage de forma diferente, né? Então, são coisas que... São mais lentos, né? Exatamente. Tem o metabolismo mais lentinho, assim, demora. E também o teu corpo responde diferente. É, né? Então, às vezes, temos que queimar alguma gordurinha antes de usar essa máquina. Sim. Como a Empower, por exemplo. Ela é feita por um padrão. Uhum. Não dá pra você prometer que vai sair daqui maravilhosa. E também tem questão da idade também, né? Exatamente. Mais novinha, mais fácil. Exatamente. Exatamente isso. Vai indo um pouquinho mais, gente, um pouquinho mais difícil, né? É. Mas dá resultado. Super. Super. Eu garanto isso porque é a tua dedicação que conta. Claro. É, você acelera, sim, seu metabolismo. Eu falo isso como profissional, né? Sim. Da área. Se você se alimenta corretamente, se você leva uma vida boa, se você gosta de praticar uma atividade física, isso tudo é a favor de você, né? Claro. Então, você usando as máquinas é bem mais fácil. Agora, se você é que não faz nada, é uma pessoa que não procura. Exato. Exato, né? Não tem uma alimentação boa, daí já fica mais difícil, mas também estamos aí. Temos personal trainer, trabalhamos com nutricionista também, que pode estar ajudando você. Tudo que você precisa, nós temos. Aqui no espaço, Márcia Floriani, gente, tem tudo, tá? Tem tudo. E deixa eu te perguntar, você tem clientes de fora aqui da região? É, como a gente tá muito pouco tempo ainda, né? A minha estética ainda é muito novinha dentro desse contexto. Então, esse ano, trabalhamos muito para mostrar, né? Trabalhamos promovendo o nome da empresa e alguns já conseguimos ter, né? Essa parte de sairmos daqui da cidade para entrar em outra área, em outra cidade, agora tá acontecendo contigo. Ah, então a gente tá entrando no Brasil, né? Exatamente, então a gente quer convidar as pessoas para vir conhecer, né? Vir conversar conosco, para conhecer o nosso espaço, para ver o que temos em potencial, né? É conhecer os nossos profissionais que são incríveis e principalmente o resultado, que é isso que hoje, como conceito de empresa, é isso que eu busco, é levar para você a verdade, né? Que hoje eu vejo que não existe mais. Muita gente, desculpa falar, mas eu acho que muita gente procura só a parte financeira, a gente quer entregar resultado. Informações falsas. Exato. A gente quer entregar resultado de verdade, né? Porque eu acho que a mulher merece esse conceito para ela, né? Ser querida, ser amada e receber um tratamento, sabe, adequado para ela, verdadeiro, não, né? Tipo assim, é óbvio, essas coisas não custam barato, né? Porque precisa de tempo, de dedicação, o trabalho que vamos ter junto e também precisamos da compreensão de quem está fazendo para também seguir a risca dos protocolos, né? E os resultados serão 100%. E você encontra onde? Aqui no Espaço, Márcia Floriani. Márcia, uma coisa, é só feminino ou tem para o masculino também? Temos masculino. Ó, masculino também. Sim, bacana. Márcia, prazer estar aqui contigo. Sucesso para você. E vai fazer três anos agora este ano, né? Três anos. Dia 1º de abril, gente. É. 1º de abril, três anos do Espaço Márcia Floriani, aqui em Joinville. Tá bom? E daqui a pouquinho eu volto com você. Não saia daí, é rapidinho. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Aqui no Cicred é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ver com quem vou lutar. Não é só dinheiro, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Amanda Adriana Reabilitação Veterinária é um centro especialista em terapias regenerativas. Tratamento pensado para a qualidade de vida do seu pet. De volta ao programa Vem Comigo. E hoje o programa recheado de muitas informações sobre a estética, beleza, qualidade de vida, autoestima. Eu estou aqui com a Daniele, que é cirurgiã dentista, né? Não atuante mais, mas especialista na área de harmonização facial aqui na clínica da Márcia Floriani. Bom dia, Daniele. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, querida. É um prazer imenso estar aqui também. Trabalhou 10 anos como cirurgiã dentista. Isso. Não atua mais. Hoje em dia não atuo mais. Hoje está na área da beleza, da autoestima. Depois que eu conheci a parte mais de estética, mais da pele, aí eu mudei de vez. Então, hoje atua na área de harmonização. É um conjunto, também a estética dos dentes, não é? Porque hoje tem tantas novas técnicas, novos procedimentos. Eu acho que está mais fácil hoje, né? Do que muito tempo atrás, na época que você atuava como odonto. O que que tu me disse sobre isso? Rapidinho, assim. Sim, né? Antigamente a gente visava mais os procedimentos de função, de curar ali algum problema. E hoje em dia... A saúde bucal, né? A saúde. E hoje em dia a parte da estética está muito em alta. Eu não atuo mais com a odontologia, mas eu sempre faço a análise do sorriso, que é muito importante para uma harmonia facial. É, né? Faz parte, claro. E me fala assim, quais são os procedimentos mais procurados aqui na clínica, tá? E as idades, né? Porque novinhas também procuram fazer um botox para prevenção, enfim. Mas o que que é mais procurado? Olha, um dos procedimentos que é mais procurado e que hoje em dia está muito em alta mesmo, são os procedimentos de estímulo de colágeno, os bioestimuladores. Bioestimuladores. Sim. Porque eles atuam tanto na parte preventiva, prevenindo esse envelhecimento, fazendo com que o envelhecimento chegue mais lentamente. Isso é bom. Isso é bom. Mas também, se é uma pele madura, o bioestimulador, ele também atua no rejuvenescimento. Então, ele é possível ser feito em todas as idades, em várias idades. E a durabilidade do bioestimulador? Isso que é a grande sacada do bioestimulador. Porque, assim, não tem uma durabilidade. Aquele colágeno que o seu organismo estimulou, ele é seu. Você só vai deixar de produzir à medida que for envelhecendo. Então, assim, a gente tem, claro, uma sugestão de fazer algumas manutenções anuais. Certo. Então, anual daí. Digamos, eu faço hoje, daqui a um ano, retorno. E isso daí faz mais um protocolo de bioestimulador. E eu fazendo o bioestimulador, faço também um botox, um preenchimento ou não há necessidade? Tu acha que vale mais você fazer o bioestimulador? Pode ser associado com outros tratamentos. Cada um vai ter a sua função específica, né? Certo. O bioestimulador, por exemplo, ele vai trazer uma firmeza pra pele. Vai redensificar essa pele. O botox já é mais na ação da musculatura, das ruguinhas, preenchimento em caso, assim, de alguma correção estrutural, uma simetria labial ou então em alguma área que a gente queira volumizar. Então, cada procedimento tem a sua indicação. Dani, e as regiões que é feita a aplicação do bioestimulador? Ah, colágeno, ele pode ser feito em todo o corpo, né? É maravilhoso. Mas, assim, as áreas que a gente mais costuma aplicar são as áreas que a gente sente que começa a derreter, assim, com o tempo. Então, pra firmar essa região, que seria a região ali de bochecha, o contorno do rosto, a papada, o pescoço, são as regiões mais interessantes pra fazer. É isso que derrete mais rápido. É onde a gente sente isso aí, né? É onde a gente sente mais, né? E o bioestimulador, ele ajuda a reestruturar essa face, firmando essa face. Olha só, gente. E você encontra onde? Aqui, na Estética, Márcia Floriani, com a Daniele? Sim, isso mesmo. Daniele, rapidinho, uma dica, porque não é só mulher, né? Homens também podem, gente. E eles estão procurando muito, né? Os procedimentos, né, Dani? Sim, eu tenho vários pacientes homens e que adoram os procedimentos também, porque ninguém quer envelhecer muito rápido. Todo mundo quer parecer mais jovem, né? Verdade. Então, os homens também se beneficiam e muito. E a dica, assim, ó, quanto que eu percebo que eu sei que a minha... tô derretendo. O legal... Porque, às vezes, a pessoa demora um pouquinho. Puxa, aqui, assim, ó, tá muito flácido. Puxa, olha aqui. Isso. Uma pessoa fez, assim, pra mim, olha aqui, eu tô derretendo. Eu disse, como? Tô derretendo. Sim, isso até que você comentou é interessante. Ir na frente do espelho, seguir se observando é muito legal. E, claro, né, a gente tem alguns testes, esse pinçamento da bochecha. Quando a gente vê que a bochecha já tá ficando um pouquinho mais elástica, que a gente puxa e esse tecido vai, significa que, olha, talvez já tenha até passado um pouquinho da hora de fazer os procedimentos. Já passou um pouquinho. O legal é a gente pegar no comecinho da flacidez, porque daí a gente consegue fazer esse envelhecimento realmente vir bem devagar. Legal. Obrigada, Dani, por passar essas explicações pros nossos espectadores. Obrigada. E vamos esperar uma próxima, né? Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Não saia daí, que a gente já volta com mais informações aqui da Clínica de Estética, Márcia Floriani. Aqui no Cicred é diferente. De jeito, maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. Amanda Adriana Reabilitação Veterinária Amanda Adriana Reabilitação Veterinária é um centro especialista em terapias regenerativas, tratamento pensado para a qualidade de vida do seu pet. De volta ao programa Vem Comigo, aqui na Másper TV, canal 575 e também pelas redes sociais da sua preferência. E claro, né, gente, pelo YouTube. Ah, e outro detalhe, é para todo o Brasil. Eu estou aqui com a Dani e com a Joyce, que são esteticistas aqui no espaço Márcia Floriani. E vamos falar sobre estética corporal. É isso, meninas? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos falar sobre a criolipólise de placas. Joyce, conta um pouquinho sobre a Crio. Quantas, digamos, eu, né, com as corpinhas assim? Quantas placas? A criolipólise... Depende, né, Joyce? A criolipólise de placas é um método não invasivo e ele vai agir basicamente na redução de gordura localizada do nosso corpo. Certo. Dani, vamos falar sobre o Empower, que é lançamento, foi lançado ano passado, é isso? Sim, foi um lançamento da HTM no ano passado. No ano passado. E que a Márcia foi a primeira a adquirir, né, que inclusive na entrevista a Explore foi o primeiro no Brasil, né, que foi a que está aqui na clínica para este tipo de tratamento. Eu quero que tu me fale como que funciona. Sim, em seguida que a marca lançou, a Márcia já foi a primeira a investir, né, a gente trabalha com os melhores equipamentos, né, as mais altas tecnologias do mercado. O Empower, ele trabalha através de um campo eletromagnético focalizado de alta intensidade. É um equipamento destinado para fortalecimento muscular e definição corporal. Certo. E qual a diferença? Eu quero que tu me falasse sobre o Empower e a CRIOL. A criolipólise de placas age na redução de gordura localizada, esse é o principal. E o Empower é contração muscular na musculatura. A fortalecer, né, a flácida, é isso? Apesar que também acaba reduzindo medidas porque o equipamento ele contrai muito por minuto, então ele chega na molécula de gordura também. Ok. E eu posso estar me utilizando desses dois aparelhos? Dá para associar. Consegue? Sim, potencializa. Um potencializa o outro. E tem algum tempo, tem um tempo para que eu esteja utilizando um ou outro? É, a gente, na verdade, após a cliente realizar o protocolo de criolipólise, a gente pede para ficar sem exercício ali nos primeiros dias, quando está mais doloridinho só. Sim. E aí depois a gente já pode iniciar com o Empower. Você falou doloridinho. É suportável? É suportável. É a dorzinha de academia, sabe? É só porque a região fica um pouquinho sensível só. E aquilo ali vai aumentando a... como fala? A intensidade. A intensidade vai aumentando. E vai até quanto? Chega até 100%. Uau. Isso. Mas são quatro modos operacionais na máquina. Então vai desde alguém que não tem nenhum condicionamento físico, que não faz nenhum exercício. Uma pessoa sedentária. Isso. Até alguém que já tem um alto condicionamento físico, já faz academia e está parado num resultado. Então ele consegue agir nesses dois tipos. Tipo vocês assim, né? Isso. É bem possível, né? Porque eu acredito, né? Se tu tens já mais magrinha, né? Aí vai aumentando. Tu tens um pouquinho mais de dificuldade, eu creio nisso. Que demora um pouquinho mais pra ter o resultado. Porque isso depende de pessoa pra pessoa, né, meninas? Conforme o biotipo daí, né? O ideal é que a pessoa já esteja num biotipo já. Pra gente começar. Porque senão vai gerar um resultado visível, sabe? Então a gente associa a outros aparelhos como a criolipólise pra reduzir essa gordura localizada e depois a gente vai pro Empower pra daí fortalecer aquela musculatura e dar aqueles gominhos que todo mundo quer. Imagina quem não quer. A definição, né? A definição. E também, eu creio, né, uma alimentação adequada também ajuda bastante, né? Sim, com certeza. Isso a gente instrui sempre na avaliação que é essencial a alimentação adequada, o exercício físico. O Empower, ele não vai substituir uma caminhada, por exemplo, sabe? Ele vai auxiliar na musculatura local. Então tem que fazer um exercício físico e muita injeção de água. Olha aí, gente, não pode parar não. Continue treinando, continue com a sua alimentação saudável, porque não são os aparelhos que vão fazer milagres. Ajudam bastante, eu creio, né? Sim, a estética é a cerejinha do bolo, né? É pra te ajudar, te impulsionar. É isso aí, gente. Ficamos sabendo um pouco sobre a criolipólise de placas e este novo aparelho, né, que está recentemente no mercado, que é o Empower. Onde que eu acho isso? É no espaço Marcia Floriani. Aqui com a Dani e com a Joyce. Meninas, obrigada. 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 Pra trazer mais esclarecimentos. Eu estava super curiosa, né, sobre o aparelho também, porque a Marcia já havia me comentado. E nada melhor do que nós tirarmos as nossas dúvidas. E você que tem dúvidas, faça contato aqui com a clínica. Ok, gente? Não saia daí, que eu volto rapidinho. O programa hoje está imperdível, hein? Até já. Aqui no Cicred é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ver com quem vou mudar. Não é só dinheiro, não é só dinheiro, é ver com quem vou mudar. Amanda Adriana Reabilitação Veterinária é um centro especialista em terapias regenerativas. Tratamento pensado para a qualidade de vida do seu pet. De volta, programa Vem Comigo, aqui na Masper TV, canal 575, da sua antena parabólica. E também pelas redes sociais da sua preferência. E olha, gente, é pra todo o Brasil, hein? Nós falamos sobre estética corporal, estética facial e os nossos cabelos. Eu estou aqui com o Romildo Cabral, que é cabeleireiro, aqui no Espaço, Márcia Floriani. Bom dia, Romildo. Bom dia. Que prazer em ter você no programa. Muito obrigado. Falando sobre cabelos, porque a gente fala muito em estética corporal, facial e os nossos cabelos agora no verão, Romildo. É, normalmente as pessoas cuidam muito, querem cuidar muito do corpo e esquecem um pouco do cabelo, né? E cuidar do cabelo é essencial pra que fique um conjunto mais harmônico também, né? Sim. E no verão, as pessoas abusam muito de piscina, do cloro da piscina, do sal da praia, do mar, do vento mesmo, a própria, vento que vem com sal, acaba prejudicando a fibra capilar. Eu percebo, sabe o que que eu percebo? Quando estou caminhando na praia, solto o cabelo, meu cabelo fica assim, o que que é isso? Com certeza é uma aresia. Com certeza é uma aresia que deixa aquele cabelo um pouco mais poroso. Tanto que tem produtos, tem produtos que vem com um pouquinho, exatamente pra dar textura no que é. Às vezes é aquele cabelo mais fininho, e esse ele acaba, tem produtos bem específicos assim, que acaba dando mais textura pro cabelo que o mais fininho, né? Sem lenticidade. E o que que você aconselha agora, no verão, no caso, né? Do mar, os cuidados. Antes de ir pra praia, algum produto, como que a... Tanto não só mulheres, como homens também, né? Os homens também podem cuidar dos cabelos, tipo eu, eu só lavo meu cabelo com um shampoo bem específico, mais profissional. Bem lindo, gente. É, mas eu costumo usar mais shampoo e um pouco de condicionador, porque a minha raiz tende a ficar mais oleosa, né? Mas as mulheres em si, na praia ou na piscina, o ideal é usar um levin, porque o levin vai fazer uma película dentro da arte do fio, e vem o sol, o mar, ele vai estar protegido, como se fosse, tipo, como se fosse um reboco mesmo, né? Sim. Um leve reboco ali, vendo aquele sal da maresia, acaba sendo protegido por essa película envolvida antes da preparação de ir pro mar. Olha aí a dica do Romildo. Romildo, e os tratamentos que tem aqui no espaço? Então, nós temos hidratação, nós temos nutrição, nós temos reconstrução. Então, em tratamento específico, é bem importante falar, porque não é necessidade de tratamento do que a cliente quer, mas sim que o cabelo precisa realmente. Sim. Porque, às vezes, a cliente vem com uma necessidade de fazer... Ela, na cabeça dela, sai, eu preciso fazer uma hidratação. Porém, na verdade, o cabelo dela, às vezes, pode estar quebradíssimo, precisa de uma reconstrução. Então, vai depender muito de uma avaliação, uma boa avaliação, pra estar fazendo esse tratamento e indicar o melhor tratamento possível, pra ter uma experiência muito melhor. Ah, entendi. De repente, eu penso que eu preciso de uma hidratação e não é hidratação. É uma reconstrução. É uma reconstrução. Por que as pessoas, às vezes, elas falam, ah, eu não vou lavar mais o meu cabelo com esse shampoo, porque ele já acostumou, esse produto já acostumou. Na verdade, os componentes que existem dentro daquele tratamento que aquela pessoa comprou bem específico pra aquela necessidade ali, às vezes o cabelo não precisa mais. Então, as pessoas não têm mais tanta satisfação no tratamento como no resultado, porque o cabelo realmente, aqueles produtos bem específicos, o cabelo dela não precisa mais e ele não responde como respondia quando precisava, entendeu? Sim. Não tem nada a ver com acostumar. E sim a necessidade realmente que o cabelo precisa. Às vezes ela muda pra uma, tá fazendo uma reconstrução e muda pra uma nutrição, o cabelo vai responder muito melhor, porque reconstruído ele já foi lá atrás. Certo. Então, o ideal é fazer um cronograma. Nutrição, reconstrução, hidratação, independente da ordem ali, no caso, né? Pra quem faz mecha, eu indico sempre fazer uma reconstrução no dia das mechas, porque o cabelo, você retirou totalmente a massa do fio e a reconstrução ele vai devolver a massa vai devolver força, depois vem com nutrição pra devolver molência e por último a hidratação. Esse é o cronograma que eu faço com as minhas clientes. E aí fica aquele cabelo lindo, saudável, né? E quanto a lavar todos os dias? A gente fala isso no inverno, diz que no inverno lava o cabelo menos vezes. Confere. O ideal é não estar com o cabelo sujo, independente se é inverno ou se é verão. Se você vai pra academia e o seu cabelo fica oleoso, é importante que o couro cabelo tá limpo, tá? Tem pessoas que conseguem ficar um tempo a mais, por quê? Porque o cabelo, às vezes, a raiz é mais seca e não tem a necessidade de lavar. Se a raiz fica oleosa, é importante lavar pra deixar exatamente o seu couro cabelo limpo, porque o que importa é o couro cabelo que tá limpo. E sempre, às vezes, a pessoa acaba desenvolvendo uma alopécia, a fibrosante, que é, digamos, que é uma alopécia mais agressiva, né? Que fica como se eu tivesse a pele lisa, né? E de alguma forma precisaria estar estimulando esses fios novos estarem crescendo, esses fios adormecidos, né? E o ideal é que você realmente trate antes disso, porque toda doença de couro cabeludo sempre provém de uma inflamação. Ela tem que fazer uma investigação mais profunda, o que que aconteceu? Normalmente, a gente faz, a cada três meses, uma regressão. O que que aconteceu, por exemplo, a pessoa vem com uma queda muito, é, muito extensa. Certo. A gente tem que fazer uma investigação a cada três meses atrás. O que que aconteceu de mais relevante pra ela? Por exemplo, às vezes, a pessoa, há três meses atrás, já começou a fazer uma dieta. Então, pode ser que provoque uma queda. Às vezes, há três meses atrás, ela começou a fazer um exame de tireoide que estava alterada. Então, tem que fazer uma investigação. Se não descobrir o que que aconteceu, nada de relevante durante três meses, a gente volta seis meses. Mais ou menos, você vai lembrar o que que aconteceu há seis meses atrás. Ah, de repente, sei lá, um familiar morreu. A pessoa ficou muito triste. Então, tudo tem que fazer uma avaliação a cada três meses pra trás, até chegar um ano. Se não conseguir chegar, porque, às vezes, a pessoa tem uma queda muito extensa de um ano e não sabe exatamente o que aconteceu e acaba desenvolvendo uma alopecia. Romildo, uma dica pro pessoal que está nos assistindo em casa. Tá, você, mulher, você, homem, também pode. Agora, no verão, o que eu posso fazer em casa, pra evitar as pontas duplas, o ressecamento. Não tenha tempo de ir no salão. Ponto. Tá, você não tem tempo de ir no salão. O que que dá pra você fazer? O shampoo, é bem importante, o shampoo e a máscara da mesma linha, da mesma empresa. Se é uma máscara de hidratação, o shampoo, ele tem que casar com a máscara. Por quê? O shampoo, ele precisa preparar o seu cabelo pra receber a tecnologia da máscara. É bem importante isso, tá? A dica que eu dou é, qualquer máscara que você tiver em casa, de nutrição ou de hidratação, você pode pegar o teu óleo de preferência, os óleos, normalmente agora os óleos vêm até com proteção térmica. Você pega o óleo, sei lá, vai lavar o cabelo na parte da tarde, o que que você pode fazer? Você pode aplicar esses óleos, comprimento e ponta, nada de raiz, porque o próprio couro cabeludo, ele já produz essa oleosidade natural. Você pode passar os óleos, comprimento e ponta e deixar ali. Quando for mais ou menos, sei lá, umas 5 horas da tarde que você for lavar esse cabelo pra depois secar, você lava o seu cabelo normal com shampoo, duas mãos de shampoo, a máscara normalmente é 5 minutos que você vai deixar ali e você pode também acrescentar junto com a máscara, você pode acrescentar um pouco daquele óleo, porque o óleo nada mais é, ele vai fazer o selamento dessa cutícula, as cutículas, elas estão com as abertas, esse óleo, ele vai acabar selando essa cutícula, automaticamente ele vai devolver o brilho pra esse filho e vai estar com a cutícula selada, automaticamente vai tirar as pontas duplas, tá? Aí a dica do Romildo, que atende aqui no espaço Márcia Floriani, em Joinville. Romildo, obrigada. Obrigado a você. Por ter vindo aqui, né, tirar, esclarecer um pouquinho das nossas dúvidas quanto aos cabelos, né, no verão. Não só no verão, né, Romildo? Tem o inverno também, né, gente? Posso dar mais uma dica de verão? Deve. Existem produtos em mercados, tá, que já vêm com proteção solar. Então procure se informar dos produtos que têm já essa proteção solar. Existe levin, shampoo, condicionador, máscara, existe uma gama de produtos que já é direcionado para o verão. Se vocês verem na internet, vocês vão encontrar. Aqui no salão a gente também tem, mas quem tem acesso à internet vai ver que tem vários produtos de várias empresas que têm já proteção solar, proteção UV. Tá aí, as dicas do Romildo. Quer saber mais? Faça contato aqui no espaço. Um detalhe, eu já volto. Aqui no Cicred é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ver com quem vou lutar. Amanda Adriana Reabilitação Veterinária é um centro especialista em terapias regenerativas. Tratamento pensado para a qualidade de vida do seu pet. Estou de volta com você aqui na Masper TV, canal 575 e também pelas redes sociais da sua preferência. E olha, gente, é para todo o Brasil, hein? Estou com a Grace, que é maquiadora aqui no espaço Marcia Floriani. Vamos saber sobre os preparos da nossa pele para uma maquiagem linda e que fique bonita, o rosto saudável, sabe? Não aquelas maquiagens pesadas, que parece que você passou uma... Como que fala, Grace? Um reboco. Um reboco. Bom dia, Grace. Bom dia, Ju. Então, a principal dica que eu tenho para uma maquiagem super linda, que vai durar muito, é uma coisa que é muito esquecida, que é a hidratação da pele. Para uma maquiagem ter uma durabilidade e ter um aspecto bonito, saudável, a pele tem que estar super hidratada. Igual a sua, né? Sim. A pele linda, gente, linda. Bem hidratadinha. Pêssego. Daí, assim, até as peles oleosas, por exemplo, que tem essa tendência a ter mais acne e tudo mais, as pessoas geralmente evitam usar hidratante, achando que vai deixar mais oleosa ainda. Sim. Mas a oleosidade, muitas vezes, ela é por falta da hidratação. Então, na maquiagem, é muito importante a hidratação da pele. Hidratação. E quando eu vou começar a fazer a maquiagem, o que eu devo usar primeiro? Porque eu sei que são vários... Sim, são várias etapas, né? São várias etapas. E eu quero que você passe para o público, né? Para as mulheres. Primeiramente, é importante sempre a pele estar higienizada, né? Então, você vai escolher um hidratante com o tipo da sua pele. Então, se ela for mais oleosa, vai escolher um hidratante mais gelzinho, uma pele mais seca, um hidratante mais denso, né? Que cada pele precisa de uma hidratação diferente. Quando a pele é mais oleosa, mais seca, mista. Então... A pele mista é aquela que parece que está oleosa? Sim, a pele mista, ela é uma mistura entre a oleosa e a seca. Geralmente, na zona T, ela tem oleosidade e no resto, ela é mais seca. A verdade, né? Percebe? Então, ela fica nessa regiãozinha aqui, mais oleoso. E depois, primeiro, na verdade, a gente vai precisar saber qual que é o tipo de maquiagem. A maquiagem para o dia a dia. Uma maquiagem para o dia a dia. Geralmente, eu uso um protetor com cor, em vez de uma base. Por quê? A gente precisa ter esse cuidado com a pele. Certo. E para ter esse cuidado com a pele, se tu for usar... É um protetor solar. Se tu for usar uma base em todo dia, né? Às vezes, acaba obstruindo ali os teus poros e tudo mais e não vai cuidar da tua pele, né? Então, durante o dia, eu como maquiadora, uso bastante o protetor solar com cor. Ou então, pelo menos, uma base que tenha um fator de proteção. Certo. Que é importante estar durante o dia com a pele protegida. E tem bases que já tem o protetor também, né? Sim. Hoje em dia, eu acho que a tendência é mais natural e com esses cuidados. Então, bastante bases estão vindo já com esse fator de proteção. Então, dá para usar tanto base, né? Que tem um fatorzinho. Ele sempre vem escrito ali na descrição, nos ingredientes e tudo mais. E cuidado com os produtos que... Sim, tem que cuidar bastante com os produtos. A gente utiliza, né, gente? Não pode ser qualquer produto também, né? Sim, é importante. A nossa pele, né? Importante ser produtos para a sua pele. Então, você tem que conhecer a sua pele, saber se ela vai ser mais seca, mais mista. E usar os produtos voltados para o teu tipo de pele, né? Por exemplo, uma pele mista, pele oleosa, vai ter base para pele mista, pele oleosa. A base para uma pele seca, ela é mais hidratante. Para uma pele mista, ou uma pele muito oleosa, ela é uma base mate. Certo. E eu quero saber, assim, a diferença na maquiagem, porque aqui no espaço, Márcia, né? Tem todos os procedimentos, inclusive, tem o dia de noiva, tem a noiva se prepara, toda aqui, gente, é maravilhoso o espaço. Então, eu quero saber a diferença de uma maquiagem de noiva para as madrinhas e as convidadas. Então... Porque é a noiva, né? Para a noiva, além de ser, né, a gente sabe que é um dia super importante. Sim. Muitas vezes, o dia mais importante da mulher, que é o casamento, né? Exatamente. Então, antes do grande dia, tem toda uma prévia. Tem a prévia da noiva, que é onde é discutido, né? Como é o gosto da noiva, né? Se ela é uma noiva mais clássica, se ela vai querer um olho mais marcante, uma coisa mais clean, mais suave, mais glow. Então, além de toda essa preparação, né, que geralmente nas outras convidadas não tem, né, que é decidida a maquiagem de uma madrinha, por exemplo, é decidido no dia ali que ela for maquiar. Ela traz uma referência, né? A noiva não. A noiva já tem, ela vê essa maquiagem antes do grande dia. Quanto tempo antes, Grace? Geralmente, um mês de antecedência, uma semana naquela semana. Depende muito, isso é acordado entre a maquiadora e o que a noiva deseja, na verdade. Pode também ela ter escolhido um tempo atrás e resolveu mudar de ideia, né? Acontece, né? Acontece bastante. E a maquiagem pra noiva, ela é diferenciada, né? Porque ela é uma maquiagem mais resistente, super resistente a lágrimas, né? Que a gente sabe que nesse dia é super emocionante. Então, as noivas choram muito, né? Então, são produtos diferenciados de muita qualidade, né? Aqui no espaço a gente é preza pela qualidade de todos os produtos. Mas as noivas, elas têm um lugar especial aqui. Grace, a maquiagem, quando marca mais o olhar, o batom tem que ser mais clarinho? Como que é isso? Então, antigamente era muito usado isso, né? De fazer uma... Ou um olho muito marcado, daí a boca sem nada. Eu, como maquiadora, e hoje em dia respeitando os gostos de todas as pessoas, eu acho que a maquiagem, ela depende muito da personalidade. Hoje em dia, a maquiagem é personalidade, entendeu? Então, se você tem a personalidade forte e gosta de transparecer isso através da maquiagem, vai usar um olho marcante e um batom vermelho, por exemplo, sabe? Encerramos agora as dicas com a Grace, tá? Que é aqui do espaço Marcia Floriano. E a gente já volta com você. Aqui no Cicred é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ver o parceiro. Eu sou o Cicred, ou do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ver com quem vou lutar. Não é só dinheiro, mas não é só dinheiro. A Amanda Adriana Reabilitação Veterinária é um centro especialista em terapias regenerativas, tratamento pensado para a qualidade de vida do seu pet. De volta ao programa Vem Comigo aqui na Masper TV. Falamos sobre harmonização facial, harmonização corporal, cuidados com o cabelo. Agora vamos falar sobre culinária. Eu estou aqui com o chefe Julián, que é, além de chefe, é proprietário do Ferreiro Restaurante aqui em Joinville. Chefe Julián, prazer em ter você novamente no programa. Obrigada por me receber aqui no teu espaço. Maravilhoso, porque na época, dois anos atrás mais ou menos, você trabalhava em outro local, onde exercia chefe de cozinha. E hoje você é chefe de cozinha e proprietário do Ferreiro. Lutando por um sonho. Parabéns, estou muito feliz por você, com esse espaço fantástico, que é para eventos também, né? Sim, trabalhando com bastante eventos na casa, almoço, janta. Qualquer momento a gente está com a casa aberta aqui. Gente, é uma delícia tudo o que ele faz aqui, tá? Julián, me conta sobre esse teu empreendedorismo. Isso daí foi um desejo, realmente, de começar a correr atrás dos nossos sonhos, de tentar lutar por algo mais. Então, a gente tem aquele ditado que eu havia comentado com você antes, né? Se você não luta pelos seus sonhos, você vai lutar pelo de alguém. Então, a gente olhou, está na hora de começar a fazer pela gente mesmo. Então, eu e meu sócio, a gente pegou, uniu forças e iniciou esse empreendimento aqui. Teu sócio é o Gino, né? Exato. O Gino já foi embora, tá, gente? Mas uma próxima reportagem ele estará aqui conosco. Porque eles trabalhavam em outro local, aqui na cidade, né? E se juntaram e abriram este belo espaço que faz quanto tempo, Julián? Estamos com a casa aberta agora há nove meses. Iniciamos ali final de abril. E desde então, assim, já começamos a trazer bastante eventos para casa. Já tivemos casamento, promaturas, confraternizações, chá de bebê. Qualquer evento que você possa imaginar, a gente já conseguiu realizar nesse espaço. E você comentou, inclusive, que os vizinhos vêm aqui no final de tarde. O pessoal aqui adora para se sentir em casa mesmo. É para vir. Eles vêm de chinelo. Vêm de chinelo. Já traz uma taça de vinho de casa. É muito prazeroso ver essa parte. Assim que virou realmente uma extensão da casa deles. Que a nossa intenção aqui foi montar, não um restaurante, mas uma casa. Que as pessoas viessem, se investissem em conforto. Chegassem cedo, só fossem embora no final do dia porque realmente estão confortáveis aqui dentro. Estão se sentindo muito bem. E essa foi a nossa pretensão em fazer e, graças a Deus, a gente conseguiu executar. E com certeza os vizinhos agradecem, né? Julián, quantos pratos tem no seu cardápio? Atualmente a gente está trabalhando com 15 pratos à noite, em pratos principais, 9 entradas e 8 sobremesas. A partir de fevereiro a gente vai estender o cardápio, vai passar para aproximadamente 22 pratos, 12 entradas e 10 sobremesas. Então a gente vai dar mais uma ampliada, trazer bastante novidade, ingredientes brasileiros, trabalhar bem a cozinha do ferreiro. Esse Italo Fusion é justamente trazer a cozinha italiana com um toque asiático brasileiro. Então a gente realmente agora focou bastante nos ingredientes, a gente vai trabalhar com ingredientes realmente locais, coisas que dificilmente você encontra em outro local do mundo, justamente para trazer uma experiência nova para o cliente. Que bacana. E eu vou dizer para vocês, tá? Prato super servido, muito bem servido. Eu disse para o Julián, Julián, na próxima eu comi e foi... O nhoque com linguiça blumenau e abóbora. Hum, delícia gente, delícia dos deuses. Só que eu falei assim para ele, Julián, tem meia porção? Porque é muito bem servido, Julián? A intenção nossa é que a pessoa realmente saia daqui satisfeita. Ela não pode vir aqui almoçar ou jantar e sair e dizer, pô, vou parar para comer alguma coisa. Porque não foi suficiente. Aqui ninguém para em lugar nenhum. Então a intenção realmente é prato bem servido, valor justo, de acordo com o que está certo. Exatamente. Você tocou num ponto. Valor justo, gente, vocês não têm noção. Pelo espaço, né? De repente as pessoas até assustam um pouquinho, né? A gente ouve bastante assim, ah, nunca fui aí porque parece ser caro. Não é, eu vou falar, tá? Não vou falar o valor, mas quem está acostumado a comer lanches, tá? O prato que eu comi, que foi o nhoque com linguiça blumenau, é o preço de um X daquela marca famosa, não é? Sim, esse mesmo. Vocês estão entendendo? Sim, a gente... Tem até uma diferença ali, né? Tudo é preparado na hora, realmente. Exato. Ingredientes de verdade. Com qualidade, né? Qualidade, atenção, sabor. Ingredientes de verdade. Realmente é uma coisa para surpreender o paladar. Então, que nem agora no almoço, a gente serve a entrada e a sobremesa de cortesia junto com o prato. Então a pessoa recebe uma sequência de pratos por um valor assim bem aduado. É, tem a entradinha com salada maravilhosa, aquela salada também. Tudo muito bom. E eu sei que você quer preparar um prato. Sim, vou preparar. Já que falou do nhoque, eu vou preparar o nosso nhoque da noite, que é com camarão ao molho rosê. Maravilha. É um prato rápido, muito bom de ser feito e saboreado. E saboreado. Vamos lá, então? Vamos para a cozinha, então. Gente, aqui na cozinha com o chefe Julian, aonde que ele vai preparar o nhoque de... Camarão ao molho rosê. Gente, vamos lá, chefe? Vamos lá. Vamos fazer passo a passo. Para fazer o camarão, é muito importante a frigideira estar muito quente. Porque o camarão solta muita água, muito rápido. Então se a frigideira não estiver muito quente, ele acaba soltando água, ele não vai grelhar, ele vai cozinhar. Eu não sabia disso. E o camarão é questão de dois, três minutos, ele já está pronto. Senão ele começa a ficar emborrachado. E tu sabe quando eu faço camarão? Muita água. Então é isso, tem que estar bem quente. No caso aqui, como a gente tem um fogão industrial, fica mais fácil, porque ele tem muito mais calor. Agora, se vai fazendo de casa, o ideal é, geralmente, dar uma segurada na quantidade de camarão que vai na frigideira. Fazer de pouquinho em pouquinho, grelha um pouco, tira, vai mais um pouquinho. Que aí ele vai manter o suco dele ali, não vai começar a verter água e não vai ter que cozinhar. É quando você tem o resultado de um camarão muito mais macio, muito mais saboroso. Tá aí, gente, prestaram bem atenção, agora eu já sei como fazer o camarão. Agora a gente só espera um pouco a frigideira ficar bem quente. Perfeito. Para ele não grudar de forma nenhuma. O camarão gruda muito. Verdade. Então, até mesmo assim, como eu estou usando uma frigideira de inox, sem teflon, ela tem mais tendência a grudar se ela estiver em uma baixa temperatura. Aí aqui eu preciso dar bastante atenção nesse ponto. Isso aí. Camarão sem temperar, 160 gramas de camarão. Nada, nem sal. Nada. O sal a gente coloca só depois, justamente porque ele vai fazer com que o camarão já comece a soltar água. Então a gente evita o sal nessa etapa do processo, para ele poder realmente grelhar. Ok. Aí é aquela coisa, vou deixar ele aqui um pouquinho, só para ele grelhar. Coisa rápida também. Esse é um prato extremamente rápido de ser feito. Qualquer um consegue fazer em casa, assim, em questão de 5 minutos. Chega uma visita. Tendo os ingredientes, você faz muito rapidamente. Olha aí a dica do chefe aí, ó. E camarão é bom, né? É, mas não tem nada, para mim não tem quase nada melhor do que camarão. Aí já fizemos o gelado. Mas eu fazer isso aí vai ser impossível. Algumas coisas, eu gostava de praticar com gergelim na frigideira. Tem que ficar fazendo esse movimento com gergelim, que aí eu fazia com que eu aprendesse realmente a controlar o movimento. Então depois a gente coloca um pouquinho de cebola picada. Sempre tentar fazê-la mais picadinha, bem picadinha. Bem miudinha, bem picadinha. Para fazer uma apresentação mais interessante. Sim. Assim ele fica mais, é um prato mais delicado. Fica mais, visualmente mais apresentado. Só vamos dar uma suada na cebola. Já entramos com o tomate. O molho rosé, às vezes algumas pessoas aqui, elas ficam pensando que é a base de ketchup e maionese. Aham. Mas é que esses são dois tipos de molho rosé. Um é feito à base de creme de leite e molho de tomate. E eu prefiro nesse prato não utilizar o molho de tomate. Eu prefiro utilizar o tomate quando é essa refogada, ele vai começar a soltar um pouquinho de água. Então aí eu já vou dar uma flambada nele também, que já vai ajudar a soltar mais um pouquinho de água ali. E ele vai já começar a dar essa tonalidade no molho. Eu flambeiro. Colar aquele pra... Dá um sabor adocicado no prato. Sim. Traz uma leveza, ele cria mais sensações no paladar. Conhaque, gente. Tem que ser o conhaque, né? Conhaque. Justamente porque o conhaque, ele traz esse adocicado. Perfeito. Aqui agora a gente já pode entrar com cream cheese. Uns 60 gramas, mais ou menos, de cream cheese. Isso vai aumentar a cremosidade do molho. Ele fica um molho denso que... Eu até sempre dou a dica. Se quiser uma fatiazinha de pão pra depois terminar de comer o molho, vale a pena. Podemos uma incorporada aqui. 150 ml de creme de leite. Pode ser feito com molho branco, pra quem prefere. Eu prefiro utilizar o creme de leite. Tem opção, né? O creme de leite acaba sendo mais neutro. Então ele mantém mais... Opa, perdão. Ele mantém mais a tonalidade... Os sabores que tem já no próprio prato. Perfeito. O fogãozinho desse é bom, né? Ah, juro. Mioque de batata do doce roxo. Esse a gente faz aqui na casa. Na próxima hora, se quiser, a gente pode fazer o preparo dele também. É bem interessante. Ah, vamos. Uma próxima vez vamos fazer. Olha só. A gente só confere. Acertar o sol. Pra agregar um pouquinho de cor, cheiro verde. Aqui no caso, salsinha. Quem gosta de cebolinha também pode usar o mix dos dois. Coentro pra quem prefere. Como aqui no sul, as pessoas não gostam muito de coentro, né? Então a gente acaba não utilizando muito ele. É verdade. Eu não sou muito. É o único tempero que não gosto muito. Mas como? Pra ver como é rápido, tá pronto. Já? Já tá pronto. Olha aí, gente. Já tá pronto o nhoque de camarão. Aqui do sete Julian. No Ferreiro, em Joinville. Rapidinho, meu Deus. Falei que esse negócio é bem ligeiro. mesmo pra cozer. Pode ver que o próprio tomate já dá coloração ao molho. Fica um rosa suado. Sim, é. Não precisa colocar o... E por causa de utilizar o tomate pra fazer isso, ele não agrega tanta acidez como se estivesse sendo utilizado o molho de tomate. O molho de tomate, às vezes, acaba trazendo uma acidez meio indesejada. Sim. Vamos decorar com um pouquinho de broto de cenoura. e finalizar com uma toelha. Gente, olha que delícia. O nhoque de camarão aqui do Ferreiro. Vamos provar. Você não vai provar comigo? Eu já comi bastante desse prato. Já? Olha, olha, olha. Vamos lá. Eu quero a sua opinião. Voltei. Voltei. Gente, é de comer ajoelhado. Não tem noção? A textura, o sabor, suave. Exato. Como sempre, né, chefe? Você é perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, vem aqui no Ferreiro. Você que não é aqui de Joinville, mas vem visitar Joinville. Vem, não deixe de vir no Ferreiro, tá? E por hoje, nós ficamos aqui com o programa Vem Comigo. Eu te espero no próximo sábado, oito e meia da manhã, aqui na Masper TV, canal 575, para todo o Brasil. E também redes sociais da sua preferência. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a presença. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Juliana. Uma outra hora a gente faz a receita do nhoque. Vamos, combinado, hein? Vai ser bem bacana também. Gente, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Sigam as minhas também, o programa Juflores no Instagram, para ficar à parte de tudo o que está acontecendo. Ótimo final de semana a todos e até o próximo sábado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.